Fala pessoal, tudo tranquilo? A gente está agora adentrando as últimas duas semanas de aula, então eu estou mostrando para vocês aqui o nosso planejamento, que eu já estou um pouco atrasado, embora na aula passada eu já tenha dado uma prévia do critério de estabilidade de Nyx, eu não formalizei ele, que a gente vai fazer isso nessa aula. Mas para vocês se organizarem, a entrega do nosso trabalho está prevista para o dia 7. A entrega de que trabalho? O trabalho 3. Então é óbvio que eu vou liberar esse trabalho aqui com antecedência, ou se eu não conseguir fazer isso, eu vou dar uma escorregada, mas é que na verdade em vocês eu nem posso fazer isso devido às datas da G2 e da publicação do grau 1. Então é muito provável que logo depois aqui do dia 30, ou seja, já na semana que vem, eu publique o trabalho 3 para vocês. Não vai demorar muito mais do que o dia 30, semana que vem. E vou planejar a entrega para as vizinhanças aqui, óbvio, do dia 7. Eu não posso esquecer de falar para vocês que vai ter um trabalho de substituição para quem não entregou o trabalho 1 ou o trabalho 2. Esse trabalho vai ser avaliado a menor, com certeza, no máximo valendo 60%. Eu vou publicar esse trabalho junto com o trabalho 3 e vai ter o mesmo prazo de entrega. Deixa eu só silenciar aqui o meu computador. E vai ter o mesmo prazo de entrega que o T3. Então vocês vão ter que manejar isso, porque o T3 de fato vai valer mais do que recuperar uma nota. Então não adianta tentar recuperar uma nota e não entregar o T3. Não é um negócio muito bom. Então, lembrando, semana que vem eu vou publicar o T3. Eu espero, eu vou me esforçar para que pelo menos o gabarito do T2 esteja pronto aí para o final de semana. Mas com certeza a nota de vocês do T2 vai ser publicada até o início da semana que vem. Ah, eu preciso publicar. Não tem como não publicar isso, ainda mais com os TCCs, as correções dos TCCs aí na minha cola. A gente está atrasado, a gente não conseguiu fazer um final de semestre bom. Eu sei disso, eu acabei me atrasando bastante no conteúdo. Eu precisaria ter, para finalizar com tranquilidade, mais uma semaninha de aula. Eu acho que seria o suficiente. Mas eu vou falar sobre a base do critério de estabilidade de Nyxt. Pessoal, vou fazer uma observação de quem sabe as cadeiras que vocês vão ter aí pela frente. Nyxt não vai ser um conteúdo tão empregado quanto a resposta em frequência. É exatamente por isso que essa segunda parte da disciplina eu foquei tanto no entendimento do diagrama de Bode, fase não mínima, inclusive. Para mim é mais importante que vocês saibam traçar um Bode direitinho e entender o que é a resposta em frequência, do que de fato entender o princípio do argumento. Eu vou mostrar para vocês nessa aula e na aula que vem a utilidade do Nyxt no estudo de sistemas de controle e, como eu posso inferir, vendo a resposta em frequência, a estabilidade de um sistema de controle. E a gente vai ficar por aqui, de fato. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês o critério e a gente vai falar um pouquinho mais na aula que vem. Então a gente vai ter mais duas aulas de conteúdo formal para trabalhar. Lembrando que o G2 vai ser online também, perfeito, e não vai ser síncrono, ou seja, vocês vão ter um certo tempo para entregar o G2 para nós. Para mim, pelo menos, nas minhas cadeiras, eu vou dar um prazo que não vai ser uma semana, já estou adiantando para vocês, mas não vai ser uma entrega, por exemplo, publicação no dia, entrega no dia. Provavelmente vai ser de um dia para o outro, talvez. Vocês vão ter tempo aí para desenvolver as G2 e vai ser no mesmo estilo dos trabalhos, só que, obviamente, envolvendo todo o conteúdo. Tá bom? Beleza pura? Vamos começar, então, a aula... Vamos começar, então, a nossa aulinha. Eu já estou gravando, então eu já vou na sequência. Essa primeira parte eu vou explicar com calma, tá? Então, para vocês terem tempo de copiar. Eu não vou deixar vocês sem uma explicação, pelo menos mínima, sobre o princípio do argumento, mas vocês não vão conseguir entender o critério, já estou me adiantando, vai ser bem difícil vocês entenderem o critério de estabilidade inaitis se vocês não lerem sobre o princípio do argumento na apostila. Nesse semestre, como é um semestre de exceção, eu até aconselho vocês usarem o critério mais como uma ferramenta sem propriamente o entendimento matemático de tudo que está por trás disso, a não ser isso que eu salientei aqui no quadro, que é de fato importante. Mas o princípio do argumento, que é o que a gente usa para avaliar a estabilidade por Next, tem toda uma base matemática de funções complexas, que infelizmente eu não vou ter tempo para falar para vocês, mas isso está bem explicado, esmiuçado em detalhes na apostila, para quem quiser entender um pouquinho melhor. Vamos lembrar uma coisa que faz tempo que a gente não vê, que a gente ficou focando em resposta e frequência, resposta e frequência, resposta e frequência. Um sistema de controle genérico é formado por uma equação no ramo direto, vocês sabem, e uma equação no ramo de realimentação que traz o sinal da saída, que é o meu sinal que eu quero controlar, de volta, realimentando essa informação para eu efetuar o controle e atuação na planta aqui no ramo direto. Normalmente é assim, você sabe em decor que a função da malha fechada é ramo direto, 1 mais ramo direto vezes ramo de realimentação. Eu também já falei que se eu abro o meu sistema aqui na realimentação e estico, eu tenho o que a gente chama de função de malha aberta, que relaciona literalmente o sinal que está entrando aqui no ramo direto com o sinal que está sendo lido do sensor, ou pelo menos que está voltando ali no ramo de realimentação, se isso não for um sensor necessariamente. Se isso não for necessariamente, não é necessariamente um sensor. Mas essa equação que é o produto entre ramo direto e ramo de realimentação é conhecido no controle como função de malha aberta. Eu já falei sobre ela. Então, isso aqui é malha aberta. E, obviamente, isso aqui é a malha fechada. O princípio, o critério de estabilidade de Next, ele se fundamenta nessa compreensão desse asterisco que eu coloquei aqui. Se eu olhar a função de malha fechada, eu posso concluir que os polos da função da malha fechada, e eu já falei isso, eu acho, para vocês, os polos da função da malha fechada são os zeros da malha aberta. Perfeito? Os polos da função não da malha aberta, desculpa, cometi um erro aqui. São os polos, são os zeros de G de malha aberta mais um. Desculpa, pessoal, esqueci o mais um. Eu li e notei. Então, eu vou retomar aqui. O princípio, o critério de estabilidade de Next se baseia nesse conhecimento aqui. Que os polos da malha fechada são os zeros da função de malha aberta mais um. Por quê? Porque se zerar esse denominador, eu claramente tenho G da malha fechada tendendo para o infinito, e essa é a definição do polo. Em outras palavras, os polos são os valores de S cuja malha aberta tem exatamente esse valor, ou seja, 1 com fase 180 graus. Então, esse conhecimento aqui, que não é nenhuma coisa difícil de entender, é fundamental para entender o Next, para quem for realmente ir atrás, cavocar aqui, entrar na toca do coelho. Então, eu botei uma observação aqui, que quem quiser entender de fato, tem que dar uma lida na apostila. O que que acontece? O princípio do argumento é uma coisa matemática mesmo, que o controle utiliza para inferir a estabilidade com base na resposta em frequência do meu sistema, como vocês vão ver aqui assim que eu estabelecer o critério para vocês. O princípio do argumento tem a ver, como eu falei, eu não vou deixar vocês totalmente a cegas, mas o princípio do argumento tem a ver com envolvimento de raízes. Em outras palavras, se eu tenho um caminho fechado de uma função complexa que envolve uma raiz dela, seja polo ou seja zero, o mapeamento ou seja os valores do contradomínio dessa função, elas vão gerar uma curva que vai envolver ou não a origem, que é a função, na verdade, do argumento desses valores. Por isso que eu falei, que eu não vou, eu normalmente dava uma aula só sobre o princípio do argumento antes de falar sobre Nietzsche, para vocês terem uma noção. Então, é meio chato de entender. Mas o que que acontece? O princípio do argumento tem a ver com o envolvimento de raízes e como esse envolvimento vai ser visualizado pelo mapeamento da função, pelo cálculo dos valores dessa função nesse caminho que envolve raízes. É chato. Mas aplicar o critério que bebe disso aqui, que tem a sua origem no princípio do argumento, é fácil, é bem fácil. Vocês vão ver. Na verdade, a gente já fez no final da aula passada. Até eu brinquei, acho que a Liz serviu aí de cobaia para o critério de estabilidade, para mostrar rapidinho como é que se faz. Então, o critério me diz o seguinte, olha como é fácil. Se eu considerar P, Z e N, P são o número de polos de G de malha aberta, da função de malha aberta no semiplano direito. Eu grifei coisas importantes. Eu não vou grifar, eu vou colocar aqui em verde. S, P, D. Eu vou colocar de novo aqui, eu vou colocar um sol aqui do lado, eu vou colocar um LED apontando para esse tropisco. semiplano direito. O P é o número de polos da malha aberta, malha aberta, no semiplano direito. Então, é um polo bem específico. Na verdade, muito importante. O P, ele vai ser zero se a malha aberta for estável. Se a malha aberta tiver um polo, dois polos, três polos no semiplano direito, o P vai ser um, dois, três e assim por diante. Simples, né? Barbada. Não tem mistério. Z. E aí que tá. Isso tem que tomar cuidado. Z é o número de zeros. Zeros, por isso que é Z. De 1 mais G da malha aberta no semiplano direito. Olhem e prestem atenção no que eu vou falar agora. Agora, ouçam, não olhem mais do que isso. O número de zeros de 1 mais a malha aberta no semiplano direito, prestando atenção nisso aqui, não é exatamente o número de polos da malha fechada no semiplano direito? Sim, porque todos os zeros ou os zeros de 1 mais a malha aberta são literalmente os polos da malha fechada. Não é isso aí? Então, na verdade, o Z eu posso literalmente reescrever como o número de polos de G da malha fechada, e aqui é F, tá, pessoal? Eu já vi muita gente copiando errado essas porcaria. Se copiar errado, essas porcaria tá fodido. Malha fechada, malha aberta, malha fechada. F. No SPD. Então é a mesma coisa, tá? Eu só quero que vocês cuidem porque o nome é Z e não P, né? O nome é Z porque tem a ver com a malha aberta. Na verdade, o critério de estabilidade não estuda, não analisa a malha fechada. O critério de estabilidade usa a malha aberta, daí sim, pra tirar conclusões sobre a estabilidade da malha fechada. Mas tudo que eu faço no critério de Nyx é usando a malha aberta. Por isso que eu coloquei essa observação aqui embaixo, né? Na verdade, o P, o Z e até o N tem a ver com a malha aberta, mas eu posso tirar conclusões da malha fechada. O N é, e aí que vem. O N é o mais importante, se tu for ver. Porque é a única coisa que eu vou ter trabalho pra fazer aqui. O N, pessoal, é o número de envolvimentos que G da malha aberta, quase falei fechada, de J ômega, o número de envolvimentos que G da malha faz em torno do ponto menos um. Por que menos um tem a ver com essa relação aqui, pessoal? Matematicamente, eu não vou, vai ser difícil explicar dentro do tempo que eu tenho o restante pro semestre, tá? Mas o fato de eu estudar envolvimentos de menos um tá intimamente ligado com isso aqui, que tem intimamente ligado com isso aqui, enfim, tá? Uma coisa que vocês têm que entender, o número de envolvimentos que G da malha aberta de J ômega faz em torno do ponto menos um, vai me fazer concluir sobre a estabilidade da malha. Vai me ajudar a concluir sobre a estabilidade da malha fechada utilizando o princípio do argumento que me diz que P, Z e N matematicamente sempre vão resultar nessa expressão, N igual a Z menos P. Isso é uma coisa matemática de função complexa, tá? Que eles usam em controle. Então, P, Z e N sempre se relacionam por essa equaçãozinha que eu acabei de escrever, que é o princípio do argumento. em resumo. E outra coisa que vocês têm que entender, o número de envolvimentos dessa curva aqui, pessoal, e eu estou sendo, como isso aqui está sendo gravado, eu preciso falar, não é totalmente correto isso que eu escrevi, mas eu estou escrevendo por facilidade de entendimento. Esse carinha aqui vai ser igual ao diagrama de Nyst, que é o, em resumo, é o gráfico polar, tá, pessoal? gráfico polar da malha aberta. Que eu vou dar o nome de diagrama de Nyst, que é o quê? Eu desenho o body, desenho o Nyst, espelho o Nyst, faço o espelhamento do diagrama de Nyst, e conto os envolvimentos para ter o N. Vou repetir, hein? Eu posso fazer até um algoritmo. Como é que eu encontro o N? Eu traço o body, do body, eu vou para o gráfico polar, espelho o gráfico polar para ter o diagrama de Nyst do meu sistema, e conto os envolvimentos do ponto menos um. Isso é o N. Um detalhe também importante, os envolvimentos, eles vão ser positivos se eles acontecerem no sentido horário, e negativo no sentido anti-horário. negativo, positivo, negativo, positivo. Tá? Então, o N vai ser positivo no sentido horário, negativo no sentido anti-horário. Tá? Então, eu vou fazer um algoritmo de como que eu avalio a estabilidade usando o critério de estabilidade de Nyst. É bem fácil. primeiro passo. Verifica a equação da malha aberta. Tanto se for só o bode quanto se for a função, de fato, tu consegue encontrar P. Por quê? Porque P é o número de polos de G de malha aberta no semiplano direito. Se eu tenho a função, é só calcular os polos e ver se tem polos no semiplano direito. se eu tenho o bode, a gente viu na aula passada que esses polos no semiplano direito, eles têm um comportamento bizarro na fase, né? Eu vou ter a magnitude caindo por causa do polo enquanto a fase avança como um zero. Não faz sentido isso, né? Então, fica claro que aquele polo está no semiplano direito. Usualmente, P ou é dado ou é facilmente inferido. Ponto. Então, eu já saio sabendo P em resumo. Depois que tu verificou o P, tu vai ver o N conforme eu falei. Desenhe o gráfico polar e espelhe e veja os envolvimentos do menos 1. Por essa equação, eu descubro Z. Aplicando essa equação. Então, encontro P, encontro N, calculo Z. Claramente Z aqui. Quase não vai aparecer aí, né? Z é igual a N mais P. E aí que vem o critério. O critério me diz que, simplesmente, o sistema é estável se Z é zero. Ponto final. Se o Z for igual a zero, o sistema é estável. opso, não sei como isso funcionou. Não é fácil. Já comecei me desculpando no início da aula justo por causa disso. Porque, sem o princípio do argumento, eu não entendo direito essa equação. E essa equação, realmente, é a equação que eu uso para verificar isso aqui. Mas, eu faço um esforço Hercúlio para tentar explicar isso na apostila. Por isso que eu falei para vocês darem uma lida e a gente vai, na verdade, aplicar o critério no nosso primeiro exemplo, no próximo quadro, para vocês entenderem como é que eu resolvo e para vocês entenderem o quê? Que não é muito difícil. Aplicar o critério é barbada. Difícil, de fato, é entender a matemática por trás dele. Eu vou aproveitar a única vantagem que é da aula online, que é poder mostrar as coisas no software para vocês. Então, eu não vou fazer o Bode. Eu vou fazer o Bode, eu não vou fazer na mão o Bode, tá? Eu vou fazer o Bode, mostrar o Bode no MATLAB e do MATLAB sem usar daí a função traçar o Nyxt e avaliar a estabilidade. Depois a gente confere no MATLAB o Nyxt. só que ele é assim, para vocês entenderem de fato. Entenderem de fato. S mais, vamos colocar S mais 2 ao quadrado, vai ficar uma coisa bem, vai ficar bem legal, bem legal, bem legal. Então, o objetivo desse exercício aqui é na 3, desculpa, pessoal, na 3. o objetivo desse exercício é avaliar a estabilidade por Nyxt. Eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Para k igual a 1. Então, assumindo que eu tenho um ganho k unitário, eu quero que vocês, na verdade, a gente vai fazer junto a análise de estabilidade por Nyxt. Primeira coisa, encontrar a malha aberta. A equação de malha aberta desse sistema é 10k sobre S mais 2 ao cubo. Para k igual a 1, isso se torna 10 sobre S mais 2 ao cubo. já vejo p, mas eu vou deixar o p para depois. Primeiro, eu teria que traçar o diagrama de Bode, esse sistema. E esse aqui é um sistema e eu quero que vocês comecem a se acostumar que eu não preciso separar as curvas, porque eu tenho três raízes repetidas em menos 2. significa que esse sistema tem uma frequência de quebra, que acontece em dois radianos. Antes disso, o sistema se comporta como um ganho. Inclusive, esse é um sistema que tem um ganho DC finito, porque ele não tem polo na origem. O ganho DC desse sistema é 10 sobre 2 ao cubo. Então, o ganho DC dele vai ser 10 oitavos. 10 oitavos, eu vou ter que calcular 10 oitavos em dB para saber qual é o início do diagrama de Bode. Porque quando um diagrama tem ganho DC finito, o diagrama de Bode vai começar em um platô. Ele não vai começar nem descendo nem subindo, ele começa constante. E nesse caso, ele vai começar constante e o valor em dB desse infeliz aí, deixa eu dar uma olhada. Vou usar o Matlab. Cadê o Matlab? Então, o ganho é 10 oitavos, 20 vezes log 10 de 10 oitavos. E na verdade, eu posso fazer de cabeça. Por quê? Porque eu tenho 10 e eu tenho 8, que eu conheço. Vamos ver como é que está o meu conhecimento. log na base 10 de 10 vezes 20 vai dar 20 dB. E 8 vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é 6 mais 6 mais 6. Isso aqui vai dar 2 dB. 1.93. Esse sistema vai começar em 2 dB. que é 20 menos 6 mais 6. Não esquece de voltar a tela, sabe? Não, não, mas eu vou voltar. Eu vou só terminar aqui rapidão e depois eu mostro o Bode no Matlab. Valeu, Vini. Assintoticamente, esse Bode vem reto e cai 60 dB por década. Por quê? Porque cada polo, vou chegar bem pertinho aqui, cada polo cai 20 dB por década. Então, a partir da frequência de 2 radianos, essa inclinação é 60 dB por década. Se eu sou... Ah! Nós estamos vendo a tela do Matlab aqui, não. Não estão vendo o teu quadro. Tá, mas eu não acabei de falar que eu vou deixar porque eu vou mostrar o Bode no Matlab. Ah, tá, desculpa. Vocês não estão me vendo aqui no cantinho? É, bem bem pequeno. Dá pra abrir, pessoal, né? Dá pra puxar e fica maior a tela. Dá pra puxar. Não, mas é que aí que tá. Eu vou mostrar o Bode bonito daqui a pouco. Tá. O que vocês não pedem chorando que eu não faço sorrindo? Ah, tá. Já resolvi aqui. Só dá um clique no quadradinho pequenininho que fica grande. Tá. ó. Então vai cair 60 dB por década. Na fase, esse carinha vem com fase zero e cai pra menos 270 graus. Tá, então essas são as curvas assintóticas do diagrama. As curvas reais, eu tenho que lembrar que isso é raiz real, então eu vou vir aqui e isso é importante, ó. na frequência de quebra, como eu tenho três polos reais, eu vou cruzar aqui menos 3 dB pra cada polo. Não esqueçam que eu tenho três curvas sendo somadas ali por causa que eu tenho três polos repetidos, não tem a repetição via grau 3. Então eu tenho menos 3, menos 3, menos 3. Aqui vai ser menos 7 dB. Caiu tudo quebrado essa merda, mas é a vida. A vida não é reta, a vida é toda torta. E a fase vai ser assim. O professor ficou uma merda, por isso que eu vou fazer uma tilaga. E eu vou compartilhar a tela novamente. E daí eu vou fazer, ó, body do zpk, eu tenho zero nenhum, eu tenho três polos em menos 2, menos 2, menos 2, e menos 2, e eu tenho um ganho de 10 aqui. Eu vou meter um grid on aqui, grid on. Tá? Então percebam como eu tenho zero, mas não é bem zero, né? ó, tá um pouquinho acima, espero que vocês consigam ver, tá um pouquinho acima do zero. Porque eu tenho 2db, ó, praticamente, é 1.90 e pouco, né? 1.93, é 2, a gente não vai ser mais real, mais realista que o rei, Tinha 2db, tá ótimo. E a fase vem sinuosa pelo fato de ser raiz real repetida. Agora, eu tenho que pegar essa informação e fazer o gráfico polar disso. Tá? Então a gente vai fazer o gráfico polar disso, porque eu quero inferir n, né? Esse é o objetivo todo dessa ladainha. Então voltando aqui, agora sim, a gente vai fazer exatamente o que a gente fez com o outro carinha, o carinha da aula passada. Observem, ó. E agora, como eu tenho Matlab e tenho mais tempo que o que eu tinha no final da aula, eu vou fazer realmente com mais precisão usando mais pontos esse. Tá? Como é que começa o diagrama? Eu vou fazer ômega atender a zero. Fazendo ômega atender a zero, eu vou vir bem aqui, ó. Eu vou perceber que o número tem magnitude 2db, 10 oitavos, e fase zero. Significa que o sistema começa aqui no ponto 10 oitavos. Tá? Eu vou até eu queria colocar o diagrama pequenininho aqui. Eu queria na verdade o oposto do que eu tava fazendo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Tá? Então, percebam que por uma frequência que tende a zero, esse gráfico iria tá colado. Eu até vou fazer isso de raiva. de raiva. Eu vou colocar aqui 0.0 do 1 até 100. Opa! Ah não, é década que me confundi. menos 2 até 3. Ah, o que ele tá reclamando aqui? Não consegui fazer o que eu quero, vou voltar pro que eu tava. Não quero perder tempo nisso. Tá? Mas o que eu quero dizer é que se eu continuar indo pra esquerda aqui no diagrama de Bode, a fase vai zerar e a magnitude vai continuar em 2 dB, né? Agora, se eu escolher um ponto de frequência mais pra direita, vindo aqui pra direita, né? Qualquer ponto, por exemplo, se eu usar 10 na 1, né? 10 na menos 1, desculpa. Em 10 na menos 1 radiano, a magnitude já tá em 1.9 dB. E a fase, ela tá em menos 8.78. Ora, pois, 1.9 dB, pra calcular, eu tenho que fazer 10 na 1.9 dividido por 20. 1.2. Só pra vocês observarem, se eu tenho aqui 2, eu vou ter 1.25, que é muito próximo de 10 oitavos, né? Agora, 1.9, eu vou ter 1.24, um pouquinho menos do que 10 oitavos. E a fase vai ser 10 graus. negativo. Negativo. Significa que o ponto tá quase com a mesma magnitude, só que a fase aqui é um, vem um pouquinho pra baixo, né? Então eu vou colocar esse ponto aqui, ó. Vamos pegar outro ponto do board. Então vamos pegar um outro ponto do board, vamos pegar uma frequência 0.1. Só um minutinho, pessoal. Se eu pegar essa frequência aqui, por exemplo, a magnitude tá em 1.39. 1.41. Na fase aqui, ó, nessa mesma frequência, eu já tenho menos 34 graus. Vamos ver quanto que é a magnitude. 1.4. É 1.17. Percebam que eu ainda tô muito próximo dos 10 oitavos. Porém, a fase ela já deu uma boa diminuída. Então eu vou colocar, eu só vou colocar esse ponto aqui, por isso que eu não vou deixar de compartilhar a minha tela, tá? A fase foi para menos 30 e poucos graus e a magnitude continua grande. Vamos pegar mais um ponto. Vamos pegar 1 radiano. 1 radiano eu tenho magnitude, magnitude já é negativa, viram? Menos 1 dB mais ou menos. enquanto a fase foi para menos 79 graus. Então menos 1, acho que eu falei menos 1 radiano, né? Menos 1 dB é 0.89. Então a magnitude é 0.89 e a fase é menos 79. Então esse número aqui, se aqui tá 10 oitavos, aqui tá 1, aqui tá menos 1, aqui tá 10 oitavos. Esse número tem fase menos 80 e magnitude um pouco menor do que 1. Então ele tá aqui. Vamos pegar mais um ponto. Ops, eu tenho que fazer isso até quando? Até o suficiente para eu traçar isso aí bem. Mais um ali, ó. eu tô pegando literalmente a frequência dos polos, ó. Dois radianos. Olha como já tem um decréscimo bem grande na fase. A fase tá em menos 135 e a magnitude tá em menos 7 como a gente calculou, né? Então menos 7 a magnitude tá menor do que 0,5 e a fase tá menos 135. Então a fase menos 135 tá mais ou menos aqui, mais ou menos não é aqui. E a magnitude tá em 0,5 um pouquinho menor. Então ela tá aqui, ó. E percebam que eu perdi entre aspas, né? Mas eu tenho muitos pontos aqui que eu deixei. Então se vocês tiverem alguma dúvida do formato da curva, vocês podem pegar um ponto intermediário. Por exemplo, pegar um ponto em que a fase aqui tá em menos 120. Essa frequência aqui é 1,68. Eu vou pegar aqui 1,68. 1,68. óbvio que vocês podem fazer de olho isso. Eu tô sendo preciso só pro gráfico ficar verossímil. Verossímil. Parecido com o real. É menos 4,95. 4,95. 95. 0,56. Então em C menos 120 graus que tá mais ou menos aqui, o ponto tá um pouco maior aqui, ó. Né? A amplitude dele, ó. Lembre-se que o módulo é a distância do ponto à origem e a fase é o ângulo que ele forma com o eixo real positivo. Vamos pegar mais um ponto. Vamos pegar mais um ponto. eu vou pegar agora o ponto mais importante da face da terra pra esse sistema. Que é o ponto em que a fase dele cruza 180 graus. E logo eu explico porquê isso é importante. 3,48. Sei já, né? 3,48. Ali. Tá. Tá. Vocês me permitem essa aproximação. Menos 16,3 dB. Menos 16,3 dB. E em valor absoluto é 0,15. 0,15 vai estar mais ou menos aqui, perceberam? 0, isso aqui é 1. Em escala o que muitas vezes não é uma boa de fazer que fique claro. Porque às vezes eu tenho muita diferença de magnitude dos meus sistemas. Em escala esse carinha passa aqui mais ou menos. E aí que tá. Por que que esse ponto é um ponto crítico na análise de estabilidade por Next? Porque o meu objetivo é descobrir o N. E o N é o número de envolvimentos que esse gráfico que eu tô com tanta dificuldade traçando é o número de vezes que esse gráfico envolve o ponto menos 1. Que é esse ponto vermelho ali. Mal menos, né? Acho que não deu certo. É, um pouquinho mais pra cá. Então, pessoal, o ponto em que a fase do sistema é 180 graus se torna crítico pra essa análise. Vocês têm que ter entendido isso. Por quê? Porque é, na verdade, esse ponto que me diz se o sistema vai ou não vai envolver. Muito importante ter entendido isso, tá, pessoal? Porque menos 1 tem fase 180 graus. Então, qualquer ponto em que a magnitude tiver 180 graus, na verdade são pontos que o sistema cruza o eixo real negativo. São fundamentais na análise da estabilidade. Então, na verdade, todos os outros pontos, não todos, tá, pessoal? Mas a importância de todos os outros pontos se torna superflua perto desse ponto específico do diagrama de Bode, que é a magnitude em que o sistema, é o ponto em que a fase está cruzando 180 e a magnitude nesse ponto é importantíssima. Porque ela me diz se esse ponto tem módulo menor ou maior do que 1. Eu sei que ficou pequenininho ali, tá, pessoal? Mas daqui a pouco eu traço o diagrama melhor aqui no Matlab para vocês. Se eu olhar o Bode, eu vou continuar essa abordagem descendo mais aqui, por exemplo, quando a fase for menos 225. Isso vai acontecer na frequência, sei lá, 3.7. Eu posso selecionar quaisquer frequências aqui, tá, pessoal? Eu estou selecionando pontos em fase mais fácil de desenhar, só isso. Tá difícil, essa tá difícil. Tá, vai assim mesmo. menos 32 dB, ó, menos 32 dB, mais ou menos, é 0.025. Vocês notam que esse ponto tá muito difícil de traçar. Por quê? Porque ele tá muito próximo da origem. Mas eu tracei ele, ó, vocês nem viram aí. E nem se eu deixar de compartilhar a tela, vocês vão ter vocês vão conseguir ver, ó. Porque ele tem uma magnitude tão pequena perto da magnitude inicial que fica difícil de ver. Mas se eu der um zoom, se eu der um zoom nesse gráfico, eu vou verificar aqui tá 0.15, né? Que esse ponto ele tá mais ou menos aqui, ó. porque ele é 0.025, 10 vezes menor mais ou menos, grosseiramente. Se eu continuar dando zoom, eu vou perceber que essa curva, eu vou começar a traçar ela aqui pra vocês, essa curva ela faz isso aqui, ó. e ela faz isso aqui, ó. Se eu olhar a fase do meu sistema, se eu olho com muita calma a fase do meu sistema, eu vou perceber que a fase vai tendendo pra menos 270, ó, e ela não passa. Ela vai tender pra menos 270 e ela não vai passar. Menos 270 é, em realidade, 90 graus, que são pontos sobre o eixo imaginário positivo. Mas, o sistema vai chegar com uma magnitude tão pequena aí, nessa fase, que ele vai chegar aqui tangenciando o eixo, mas nunca vai passar. E se eu faço o ômega tender pra infinito, que é o outro lado do bode, é... não. Não? É, né? Que é o outro lado do bode tendendo pra infinito, ou seja, pra cá, pra esse lado, cadê aqui? Tá difícil. não é tão fácil fazer isso, sério mesmo. Pra esse lado aqui, ó, o ômega tá tendendo pra infinito. Né? E a magnitude, se eu fizer o ômega tender pra infinito, ela vai só cair a uma taxa bastante elevada, se a gente for ver, né? 60 dB por década. Então, nesse ponto, só pra vocês terem uma noção de grandeza aqui, ó, na frequência de 100 radianos, a magnitude tá em menos 99, menos 100 dB, praticamente. Isso em valores absolutos é 10 na menos 5. Ou seja, é zero. Tá, pessoal? Então, esse Nyst, esse diagrama polar, ele tá chegando aqui na origem do plano, conforme a frequência aumenta. isso sempre vai acontecer se ele tiver mais polos do que zeros. Isso sempre acontece. Né? Porque eu sempre vou terminar o diagrama caindo. Né? Então, o diagrama polar tem esse formato aqui, ó. E a seta aqui se torna importante, né? Porque eu saio daqui e chego até aqui. Tá? Depois que tu traça o diagrama polar, tu espelha ele. Tu literalmente pega todos esses pontos que tu traçou e espelha. Por que isso? Eu vou explicar o porquê do espelho, tá, pessoal? Porque eu tô desenhando a curva em resumo de g de j ômega com ômega de menos infinito até mais infinito. não só de zero até infinito. O diagrama de Nyst, pessoal, ele é bem mais complexo matematicamente do que eu tô falando, fique claro. Tá? Mas, em resumo, eu tô verificando módulo e fase da função de menos infinito até mais infinito. Como o bode só é de zero teoricamente até infinito, se eu coloco os números, os ômegas negativos na função, eu tenho literalmente os conjugados se essa função aqui for real. Se eu só tenho coeficientes reais aqui. E se eu pego e coloco os conjugados de todos os pontos que eu tracei, aqui, eu tenho literalmente o espelho, né? Porque pra esse ponto eu tenho conjugado, pra esse ponto eu tenho conjugado, pra esse ponto eu tenho conjugado e assim por diante. Então, eu vou traçar em outra cor o reflexo, os conjugados, só pra vocês diferenciarem o que eu obtive do bode daquilo que eu refleti. Mas não precisa fazer essa diferenciação, vocês podem traçar com a mesma cor esse gráfico. Pessoal, essa função aqui, forma um coraçãozinho, olha que bonito que tá traçado terrivelmente, tá, o reflexo. Mas eu vou traçar bonito aqui pra vocês. Ai, desculpa, solucei, meio que arrotei, sei lá o que foi isso. Next. Olha que bonito esse gráfico, ó, esse ficou bonito, hein, pessoal? Vou até diminuir aqui o quadro, porque agora eu vou focar nesse carinha aqui. Entenderam como que eu construí esse gráficozinho? Barbada, né? Pra alguns não é tão barbada assim, mas pra esses exemplos, que é o que eu vou cobrar pra vocês nessa época sinistra que a gente tá vivendo, sinistra, né, cara? Tá vindo as pragas do Egito. Então eu não vou colocar mais uma praga na vida de vocês que é traçar esses nikes descomplicados. Vou voltar pro quadro, vou voltar pro quadro. Vocês já viram que bonitinho que é, né? Vocês já viram, estão felizes, stop sharing, então tá. Agora, pessoal, eu vou avaliar a estabilidade. lembrando que esse gráfico ele foi traçado pra cá igual a 1. Isso é importante, ó. Vocês vão entender uma coisa bacana, bacana, bacana. Eu até vou deixar isso aqui. Seguinte, eu tenho que descobrir P e tenho que descobrir N. P, se eu ler, o último quadro, é o número de polos da malha aberta no semiplano direito. Quantos polos essa função tem no semiplano direito? Alguém me disse. Zero? Zero. É isso aí. Foi barbada, né? Isso foi barbada de responder, porque eu tenho a função. Nem doeu. Hã? Nem doeu. Nem doeu, exatamente, né? É bem tranquilo, né? E sempre vai ser tranquilo, tá, pessoal? Com exceção dos exemplos em que eu não tenho a função e eu tenho uma resposta em frequência difícil de localizar aqueles polos de fase não mínima, tá? Daí sim, dá pra complicar? Óbvio que dá. Mas eu não vou fazer isso jamais. Então, P, facilmente, eu descubro que é zero. N, o que que é N? N é, literalmente, o número de envolvimentos que essa curva aqui faz em torno do ponto menos um. Quantos envolvimentos eu faço? Quanto é que é o N nesse exemplo? Zero. Zero, né? Pô, zero, é barbada. Daí o que que eu faço? Com esses dois valores eu aplico o critério, o princípio do argumento que me diz que N tem que ser igual a Z menos P, portanto, Z é igual a N mais P que nesse exemplo é zero. consequentemente esse sistema aqui em malha fechada percebam que eu usei a malha aberta. Mas o sistema de controle que é a malha fechada é estável. E a beleza a beleza do Nike para mim reside nessa próxima pergunta na facilidade que eu respondo essa próxima pergunta para vocês. que eu respondo não, que vocês vão me responder essa próxima pergunta que eu fizer. Jesus. Qual o valor do K máximo que se pode aplicar nesse sistema? por que que se pode utilizar em outras perguntas em outra nossa eu estou cansado acho que é isso em outras palavras qual que é o K que instabiliza esse sistema? Vou começar a dar uma dica para vocês. Pessoal o que que acontece com o diagrama de Bode da malha aberta e entender isso é fundamental para projetos pessoal projetos sistemas de controle a próxima cadeira que vocês vão fazer. O que que acontece com o Bode se o K aumenta? Quais vão ser as modificações nesse gráfico se o K tiver um valor maior? O que que vai acontecer com ele? vai aumentar o nível DC por consequência vai vai demorar mais para ele ir diminuindo até o valor mínimo então ele vai chegar ao momento no menos um passar ele eu acho que o Vini pensou certo só foi difícil de entender né o Vini falou vai aumentar o ganho DC aí o Vini já pensou além ele já me respondeu aqui no Bode se eu aumento o ganho eu desloco essa curva para cima simplesmente assim com um ganho maior por exemplo essa curva vai ser deslocada para cima a fase vai ser alterada? não não vai ser alterada a fase tá pode parecer estranho isso mas eu não estou mudando localização de polo né então a frequência de quebra não vai mudar a única coisa que vai acontecer que nem o Vini falou eu vou trabalhar com um ganho DC maior significa que essa curva vai ser deslocada para cima quem quiser pensar em deslocada para a direita também pode mas outra coisa vai ser deslocada para a direita que a gente vai ver na aula que vem o fato é todos os pontos desse gráfico vermelho tem magnitude maior porque eu multipliquei todos eles por um valor de K maior o que que vai acontecer com o Nyx consequentemente ele vai engordar ele vai ser inflado os pontos que eu calculei 10 sobre 8 por exemplo vão ser 10 sobre 8 vezes uma coisa maior ou seja eles vão ser deslocados para lá só que como a gente está pensando em módulo todos os pontos vão se afastar da origem então o que que vai acontecer com esse Nyx esse Nyx vai ficar o que? mais gordo mais inflado significa que esse ponto aqui que é o ponto vou repetir crucial para a análise da estabilidade ele vai se distanciar da origem ele vai aumentar ele vai ficar maior então esse ponto ele vai sendo trazido para cá vai sendo trazido para a esquerda vocês perceberam? porque esse Nyx vai encher a pergunta que vocês tem que se fazer é existe um valor de ganho que o N vai deixar de ser zero e consequentemente Z vai deixar de ser zero? sim para esse exemplo sim e eu já vou falar uma coisa importante para vocês ele vai ter um momento em que ele vai envolver o menos 1 justo porque a fase cruza 180 graus o exemplo passado isso não acontecia um dos exemplos que a gente fez isso não acontece então isso aí vai depender realmente do sistema mas esse é um sistema em que se esse ponto começar a ser deslocado para cá vai existir um momento em que essa curva vai cruzar aqui obviamente que isso aqui tem um reflexo um reflexo também que eu não vou ilustrar para vocês porque senão vai começar a ficar muito poluído e esse ganho é calculado intuitivamente na minha opinião por quê? porque esse ponto aqui 0.15 eu calculei ele com k igual a 1 então esse ponto é 1 vezes um ganho do sistema desse carinha aqui se ele foi calculado para k igual a 1 qual é o ganho que eu tenho que dar para que o cálculo que o resultado do cálculo seja 1 e não o ganho o que eu vou ter que fazer? eu tenho que fazer 0.15 que é o ganho do sistema para k unitário vezes k isso tem que ser igual a 1 ou seja o k máximo desse sistema ou o k crítico é 1 dividido por 0.15 isso é intuitivo é matematicamente intuitivo por isso que eu adoro o Nyst entende? eu olho o diagrama e é só pensar quanto que esse diagrama tem que engordar ou quanto que esse ponto tem que vir para cá para ser igual a 1 e como o ganho está multiplicando é k vezes esse valor igual a 1 e nesse caso não sei quanto é que é não sei vou ter que calcular 20 vezes log é 1 dividido por só estou calculando aqui rapidamente aproximadamente 0.15 é 6.66666 não é bem isso porque esse ganho é 0.15 em alguma coisa o que eu quero que vocês percebam é isso aqui deixa eu compartilhar a tela para vocês e eu vou usar uma coisa aqui que o Octave não tem mas que vai me facilitar um pouquinho tá pessoal tá não eu não vou usar eu vou usar o simulinho eu vou usar a matemática mesmo home new script agora foi CMC clear clear oh close oh G igual a 10 igual a Z pk só respire aí um pouquinho pessoal pode até tomar um cafezinho 100 zeros polos em menos 2 menos 2 menos 2 ganho 10 e eu vou ter k igual a 1 aqui g da mara fechada igual a feedback feedback k vezes g 1 e o que eu vou fazer aqui eu vou desenhar o bonit segure 1 bode bode do caso e do g figure 2 figure 2 nike do caso e do g e figure 3 spk a mara fechada tá então eu vou apresentar pra vocês pra cá igual a 1 ah vai sem nome né soltou só os grid pra ficar bonito né grid 1 esse tempo eu vou botar grid também 1 ah esse tempo não então ó bode sem o grid por enquanto esse é o bode original o que importa mesmo pra estabilidade é o next então eu olho o next n igual a 0 né isso significa que a mara fechada é estável estabilizou agora se eu mudar o k eu vou aumentar o ganho k pra 4 a gente calculou que esse é ainda um ganho esse sistema é estável que eu quero que vocês notem também quando eu compartilho a tela o negócio é lento aqui só digo isso duas coisas importantes olhem como a resposta ficou oscilatória olhem o meu next como se aproximou mais do ponto menos 1 e o diagrama de bode como o vini já tinha alertado ele subiu aqui ó tá vendo o ganho de c que era começava em 2 agora começa em 2 db mais 4 né ou seja mais 12 14 db mais 12 db no caso se eu for pra 4 5 5 observem a resposta mais oscilatória ainda isso tem a ver com o que a gente chama de margem de fase logo mais e no next eu tô quase cruzando menos 1 mas a gente viu que isso acontece em 6 pontos lá vai pegar então 6 ponto 5 6 ponto 5 talvez eu esteja me arriscando muito aí pelas casas que eu atorei fora vamos ver let's si aham a gente calculou realmente bem mal os valores aqui do ganho mas vamos tentar aqui 6.4 em realidade eu vou fazer uma coisa pra vocês pra cá igual a 1 e vocês vão entender com certa tranquilidade eu tô replotando as coisas tudo pra cá igual a 1 porque eu quero com precisão o ganho que instabiliza né se eu tenho o gráfico eu posso vir aqui no next se eu tracei o next né e ver exatamente o ponto aqui ó ou muito próximo ó na verdade era 0.15 4 né e não 0.15 que foi o valor que eu usei então 1 sobre 0.154 então o ganho na verdade é 6.49 mais preciso né 6.49 porque é 15.4 é 15.4 uma casa foi suficiente pra eu perder uma coisinha então até vou fazer isso aqui ó 6.493 olhem aqui mas eu acho que vocês entenderam a moral né espero que vocês tenham entendido eu tô praticamente no limite ó se vocês forem olhar o next né eu vou dar um zoom ó aqui ó na verdade ó eu envolvimos por muito pouco percebendo então é aproximadamente esse ganho se eu colocar por exemplo 0.45 provavelmente eu vou estabilizar e eu não precisei fazer root hurwitz perceber não precisei óbvio né ainda não mas que bosta 0.44 agora a gente já tá começando a trabalhar com os erros numéricos praticamente né pessoal tem limite ainda não tá tá cansei isso aqui tem que estabilizar senão eu tô fazendo merda senão eu tô fazendo merda é ó mas olha como o sistema é muito oscilatório ele demorou mil segundos pra estabilizar e estabilizou oscilando mais ó ó praticamente em oscilação né fica impossível na prática eu usar todas as casas decimais desse caso aqui pra estabilizar deixar ele marginalmente estável né mas compreenderam o princípio básico por trás da estabilidade por Nykst tem a ver com a resposta em frequência literalmente o pessoal fazia isso antes de traçar o Bode né daí o Bode facilitou o traçado desse diagrama de Nykst um detalhe existe um diagrama de eu nunca sei se é Nichols ou Nichols daí alguém me corrige aí nunca sei como pronunciar direito que é outro diagrama usado pra controle também mas que a gente não vai ver né que se caiu em desuso com o tempo né mas por hoje eu acho que é isso sabe pessoal não vai dar tempo de fazer outro exemplo eu faço outro exemplo na aula que vem um pouco mais difícil e eu aproveito na aula que vem pra falar sobre duas coisas importantes margem de fase margem de ganho que é isso aqui a gente já calculou a margem de ganho desse sistema que é quanto ganho eu posso dar no sistema e eu vou falar um pouquinho também sobre largura de banda e como a largura de banda afeta o a o meu minha resposta na malha fechada beleza então pessoal bom descanso pra vocês aquele abraço fiquem bem até mais até mais boa noite boa noite boa noite meus queridos bom descanso Obrigado.